Estorales Carvan 2016 foi inspirado nos novos modelos futurísticos de prancha de surf. Uma nova tendência mundial está acontecendo. Eu tirei um pé do bico, deixando a prancha mais compacta e menor. A rabeta eu procurei fazer duas suálogas. A união dessas duas rabetas se transformou em uma round, deixando a prancha bem estável nas cavadas e solta nas manobras. O carbono nas laterais continua, deixando a prancha mais resistente contra a pancada de remo e batidas que acontecem fora d'água. O carbono no centro, deixando a prancha mais rígida. Para o centro, na volta das manobras, a prancha não tremer tanto. No fundo, fiz um trabalho de canaleta da rabeta até o bico, deixando a prancha muito veloz. Eu mais procurei nesses modelos, porque a prancha de stand-up normalmente já é uma prancha mais lenta e obviamente uma prancha de surf, mas vou procurar a velocidade, uma prancha mais veloz, mais para frente. Então essa canaleta aqui deixou a prancha muito rápida. As opções de quilhas, cinco, para poder usar tanto como quadriquilha, triquilha ou até biquilha. Para saber mais sobre os modelos da Torelli Scarborough 2016 é só acessar volvissub.com.br. O futuro a seus pés.